Oi pessoal, bom, hoje minha introdução foi bem diferente No vídeo de hoje, tá no vídeo de hoje? No vídeo anterior, eu abri os Lost Kids Que foi com essa massinha aqui, e eu falei que talvez eu iria testar em uma slime Então, isso que eu vou fazer hoje, nós vamos fazer uma slime e misturar com a massinha do Lost Kids Pra ver se fica bom, então, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal E ativando o sininho das notificações pra receber em todos os vídeos Então, vamos lá, gente, eu já tenho um potinho aqui, ele tá um pouquinho sujo, mas dentro não tá, tá? Aí, a bumburiqueada comigo, carbonato de sódio E a cola que eu tô usando da Kit, mas pode usar qualquer outra marca É só porque é a única que eu achei, né? Então, vamos começar Vou colocar aqui a cola branca Vou filmar aqui pra vocês, pessoal Não vai ficar uma filmagem muito boa Por conta do... Então, aqui que eu tô fazendo de câmera, me olhando, tá? Mas olha aqui Aqui, ó, cola branca Ó, ela tá com essa textura aqui Descola mesmo E agora a gente vai usar o ativador Aí eu vou brincar com o disabonato de sódio Que também tá todo sujo Mas Mas dá pra usar Gente, eu tô fazendo um pouquinho de slime Porque Por conta que esse é o único ativador que eu tenho Tá? Porque senão a gente tem que pausar o vídeo Lá na formação, né? Isso a gente não quer fazer A gente quer ficar de Quintado Não condicionado De boas Gente, não sei porque eu tô de manga comprida Se dá um calor infernal Ah, gente Eu tô mexendo aqui Ó, gente Pronto Ó, demora um pouco pra ativar, tá, gente? A gente fica gota por gota É horrível Horrível não Pra slime que é pequenininho Até é bom, né? É ruim quando tá acabando Ó, gente Ativando aqui, ó Gente, desculpa Não tá muito mostrando Porque eu quero ver Tá Ó, gente Ainda tá cola pura Porque essa aqui demora bastante pra ativar Mas no final fica boa Ah, fica boa, gente Mas isso demora A gente não quer que demora aqui, né? Aí, gente Talvez Eu vou colocar aqui pra ser um pouquinho mais rapidão aqui, né? Porque vocês não querem ficar Então, gente Gente, que agotivado Ah Vou esperar um pouquinho só Depois eu vou tentar com o pano, gente Claro, né, gente? Tem que ajudar Né, pessoal? Gente Ó aqui, ó Agora tá pegando o pano Ó aqui, ó Agora tá indo Tá saindo Tá saindo Tá saindo Tá indo sim Ai, que louca ativa do lovanho Foi Ó, gente Tá soltando já aqui do pote Agora eu vou passar aqui pra mesa Gente, vocês sabem que eu passo pra mesa, né? Ai, gente Ai, gente Tô misturando com a colher mesmo Porque não quero ver se eu já Muita minha mão ou não Depois que acabar esse vídeo Com certeza a gente vai na farmácia Comprar a borboletada Ó, gente Tá um pouquinho só grudenta Então vou mexer aqui no ativador Que tá aqui na minha Ai, gente Que medo Dá, né? Quando ela tá mole É É Que eu tô bem Gente Vamos colocar aí um papilete Pra vocês Chegar um pouquinho mais rápido Eu aqui Dando uma liga nesse trofe Que ainda tá grudento Gente Já tá um pouco melhor Ainda tá um pouco grudenta Mas não tem problema Que a gente vai colocar a macia Macia A macia E a macia Deixa um pouquinho mais dura Então não tem problema muito, tá? Só por isso Tá um pouquinho só grudenta Então, gente Não sei quanto eu coloco de gemassinha Vamos aos poucos, né? Vamos colocar isso aqui De gemassinha Gente Da Lógica Eles mesmo Tá, gente? Vou colocar aqui Olha, gente Estão misturando Será que vai ficar mais mole? Porque, gente Tem algumas massinhas Que coloca na eslâmica Mais mole E outras Ai Ai, tá ficando mais mole Essa foi ao contrário Né, gente? É porque tem algumas massinhas Que tu coloca Fica mais mole Outra que fica mais dura Tipo a Playdoh A Playdoh fica mais dura Pra Na minha, né? Quando eu faço Eu não sei, gente Talvez a sua Playdoh Fica mais, tá? Eu não coloco Ai Ai Será que a gente vai ter que ir Lá na farmácia Pessoal Tomara que não A gente amoleceu Fiquei bad Mas, gente Depois a gente vai ver Como vai ficar Ainda vai ficar No mesmo jeito Ou vai ficar Um pouco mais Glossy Ou Burry Ou outra coisa, né? Agora foi Foi jato Acho que foi bastante Né? Foi aqui Foi bastante A gente tem que mexer Porque ainda tem pedacinho Aqui que a gente tem que Sovando Ai, gente É horrível Não, gente Essa cola aqui, gente Por conta do calor Ou ela deu uma Blah Ou a fórmula mudou Tá, gente? Eu não tô criticando em nada Mas ela já tava Olha aqui, ó Como eu falei, ó Já tava Blah Aqui, ó Quando tava ainda Em Não é fazendo ainda Porque acho que ela Sei lá Deu algum problema nela Que ela tá Fica ruim E solta um pouco De água Mas eu queria saber Só por conta Diz Gente, o que foi? Foi isso a abelha? Tô com medo De ter abelha Aqui agora Então, gente Tá? Só pra vocês Não criticarem Eu não Mas um dia, gente Eu vou fazer Uma cola boa Colocar essa massinha Pra ver que fica Boa Não que eu coloquei Que seja ruim Mas no calor Ela fica algo péssima Então, sei lá No inverno Tem inverno aqui Do Rio de Janeiro, né? Inverno aqui Do Rio de Janeiro Não tem Só fica uma Friagenzinha Mas não é nada Inverno Olha isso, gente Gente, eu achei Que ficou Mas Como posso falar? Durinha E Sabe? Durinha Pra essa cola Mas você acabou A gente falou É que ficou mole Gente, porque amolece Mas aí Depois que eu não Se ativa de novo Ela fica de outro jeito Tá, gente? Ó, não ficou Tão boa Assim não, gente Na real Tu ia ver, tá? Não ficou muito boa Mas também Porque essa cola Aqui de calor É horrível, gente Eu fiz um vídeo Falando Que no calor As calças São horríveis Mesmo Tá, pessoal? Não é nada É um problema Sabe? Só acho que é o calor Ou a fórmula mudou Sabe? Por quê? Por quê? Por quê? Gente, mas esse foi o vídeo Né? Isso vai ser bem gostado Se você não gostar Já deixa o seu like Não esquece de escrever Que no canal E ativa o sininho Que vocês vão perceber Em todo o vídeo Beijinhos e tchau, tchau Põe Mas eu vou continuar o vídeo Porque eu não tô nem aí Tá horrível Sério, gente Eu queria que vocês tivessem visto Sabe aqueles YouTube Gente, que finja Tá ótimo Mas eu não Sou daquelas que Não festa mesmo Tá saindo água Ah Ó, ó, ó Vem, dá, lá, lá, lá